A volta às aulas chegou e você tá procurando aí ideias de lembrancinhas que seja fáceis ou que seja bem baratinha aí pra você presentear os seus alunos e recebê-los com muito amor e carinho? Então vem comigo porque nesse vídeo eu vou te mostrar várias ideias de lembrancinhas pra você arrasar aí na sua volta às aulas. Eu sou a Lorena, esse é o canal da Professora Coruja e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Acolher os nossos alunos é muito, muito importante e no começo do ano é sempre aquela loucura. E pra você não ficar maluca aí por pesquisando milhões de coisas, eu já vou te mostrar várias lembrancinhas que vão marcar os seus alunos, tem uma mensagem especial de muito carinho e muito amor que vai começar aí seu ano letivo de uma ótima maneira. E você sabe, além de quem acolhe o aluno, quem acolhe o professor, a ClicaGiz, onde você faz o seu plano de aula em um clique. Então acessa agora pra você conhecer aí, ó, clicagiz.com.br e conheça a inteligência artificial que é amiga dos professores. Eu vou também deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você ir lá conferir o que a ClicaGiz é capaz de te ajudar e fazer com o seu planejamento. E vários professores têm entrado em contato comigo que estão recém-formados ou às vezes que estão assumindo uma sala de aula pela primeira vez e não sabem aí o que fazer direito. Então vai com calma que eu também vou ajudar vocês. Então se você é novo professor, seja muito bem-vindo aqui. Eu vou lançando vários vídeos durante esse mês com dicas pra professores iniciantes, dicas de volta às aulas. E pra vocês não perderem nada, vocês precisam se inscrever aqui no nosso canal. Então clica aqui no se inscrever, no sininho e já deixa seu comentário aqui também porque quando você comenta é uma maneira da gente conversar e eu adoro ler o comentário de vocês. E se você quer dicas, quer conversar com outros professores, você precisa fazer parte da nossa comunidade, do nosso grupo da Professora Coruja, a maior comunidade que apoia os professores, lá no nosso WhatsApp. O link tá aqui na descrição do vídeo. Lá a gente troca várias ideias, se ajuda todos os dias com os perrengues da sala de aula, dá risada e muito mais. Então pra você fazer parte é só você clicar no link e ir lá conversar com a gente no nosso grupo. Gente, a minha primeira ideia de lembrancinha, ela serve tanto pro começo do ano letivo, pra gente fazer ela durante todo o ano letivo, como também no final do ano, que é o álbum de figurinha dos alunos. Então nós temos dois modelos, tem o Crax da Sala e tem o meu álbum de aventuras. Eu vou mostrar aqui, ele vem junto ao saquinho pra você colocar as figurinhas, as figurinhas com o rostinho das crianças, então ele é totalmente editável. E também tem as figurinhas especiais, que são as figurinhas com as imagens dos professores e dos funcionários da escola. Então no começo do ano letivo, você pode presentear eles aí com o álbum de figurinhas e vai adicionando as páginas conforme o ano letivo. Então vocês vão construir o álbum de figurinhas durante todo o ano. Então aqui tem esse sou eu, eu já colei essa figurinha, essa é a minha turma, aí as figurinhas aqui dos momentos especiais. Então caso você queira, é só você ir imprimindo novas páginas pra colocando momentos especiais durante todo o ano letivo. Aqui estão todos os amigos da turma, olha só quantos amigos, então tem bastante aí pra poder caber todos os alunos, porque eu sei que tem salas que são numerosas. Tem aqui ó, pessoas especiais do meu aprendizado, então pode ser os professores, coordenador, diretor, pessoas que trabalham na escola. E aqui por último tem um autógrafo, onde as crianças vão assinar no final do ano letivo. O craque da sala também é igualzinho a parte interior, só que é de futebol, tá vendo? E aí esse álbum, então você pode no momentos especiais imprimir mais de uma folha, né? Então você pode criar aí várias páginas de momentos especiais e ir colocando dentro do álbum de figurinhas durante todo o ano letivo. Ele é editável e você pode usar ele tanto agora no começo do ano, pra fazer durante o ano letivo inteiro, como presentear no final do ano letivo. Então essa daqui é uma lembrancinha bem versátil, porque recebe tanto no começo quanto no final do ano. E com certeza é uma lembrança muito bonita pra eles guardarem durante muito tempo, poderem olhar aí a turminha e tudo que eles fizeram de legal com você durante todo o ano letivo. E as próximas duas ideias é com docinhos, porque eu sei que tem escolas que gostam, tem escola que não gostam, então aqui eu vou colocar tanto ideias de lembrancinhas de cartão, só impresso, com material escolar, com docinho, pra agradar todo mundo, certo? A primeira é o cartão Bons Momentos, que é um trocadilho com abalamentos, que é que esse ano possamos compartilhar conhecimento, ensinamentos e bons momentos. E aqui você vai colar, então, a balinha do Mentos pra poder presentear o seu aluno. Outro também é o Doce da Alegria, onde você vai colocar vários tipos de chocolate, de bombonzinho, com uma mensagem especial aí pros seus alunos. Então essas são as duas atividades, né, as duas lembrancinhas que você tem pra presentear aí com um docinho. O próximo recurso vai precisar só de uma impressão e de uma bexiga. Ele é muito legal e se chama A Aventura Vai Começar. Então é um cartão interativo, né, que fala Nossa Aventura Vai Começar. Seja bem-vindo, enche o balão, brinque e depois estoure pra ver a mágica acontecer. Aqui dentro, se você quiser, você pode pôr um bilhetinho, como Estava ansiosa pra conhecer você, nosso ano vai ser muito incrível. E aí você pode colocar, ou você pode colocar um pouquinho de confete dentro do balão também. A criança vai encher, vai brincar com o balão e quando ela estourar vai ter a surpresa lá dentro. Então é bem legal porque bexiga é um recurso que a gente tem bastante na escola e que você pode aí dar pras crianças, é uma maneira já deles brincarem em casa com o balão também. E é super baratinho e eles vão ficar super felizes. E eu sei que pode ser uma aventura muito difícil ensinar a letra cursiva aí pros seus alunos. E por isso eu criei o meu curso Letra Cursiva Fácil, onde eu ensino a grafia correta das letras através de histórias. Então olha só, tem todos os recursos pra você contar todas as letras do alfabeto. Você conta com material de apoio pra ajudar as crianças, um e-book completo com várias atividades de letra cursiva e coordenação motora, e ainda um projeto completíssimo pra você trabalhar aí com os seus alunos gênero literário de carta, formação de palavras, poesia, tem várias atividades, criação de personagem, construção de frase, pirâmide alimentar, criação de personagem, pesquisa, coordenação motora, parlenda e muito mais. São todas as letras do alfabeto. Então se você quer esse projeto anual, quer aprender a ensinar letra cursiva de um jeito diferente, divertido e sem ter que ficar treinando um milhão de vezes a mesma letrinha, então vem fazer parte do meu curso Letra Cursiva Fácil, que está com desconto. Pra garantir já o seu desconto, é só você acessar o link que tá aqui na descrição do vídeo ou acessar letracursivafácil.com.br e eu estou te esperando pra gente conversar um pouco mais lá no nosso curso. E eu falei aqui da lembrancinha da bexiga, né, do balão, que é uma coisa bem baratinha, que tem em toda escola. E a minha próxima ideia é o avião, esse ano você vai decolar. Tem essa versão, esse semestre você vai decolar pra volta às aulas de julho e tem esse ano você vai decolar pra volta às aulas de janeiro. Ele é bem legal porque você vai pegar bolinhas de sabão, que você compra aí de pacote na internet mesmo, se você não tiver acesso aí a 25 de março, esses lugares aí em São Paulo que são bem baratinhos, mas você encontra aí na Shopee, Shine, AliExpress, esses sites grandes aí que vem tudo da China, bem baratinho mesmo. E o legal é que fica uma brincadeira que já faz parte do nosso folclore, é um brinquedo, né, uma lembrancinha super especial e que vai dar uma cara ainda mais especial aí pra sua volta às aulas. E se você quiser adquirir o avião ou qualquer outra atividade que eu estou mostrando aqui, é só você acessar lá o nosso site, que é o professoracoruja.com.br. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Você pode comprar as atividades separadamente ou você pode comprar um pacote de atividades. Lá tem vários pacotes, a pacote de lembrancinha, de reunião de pais, professor organizado. O pacote pra você poder decorar a sua sala de aula, tudo com um super mega desconto pra volta às aulas. Então já aproveita que não vai ficar pra sempre esses pacotes, já aproveita pra você garantir aí o seu desconto. E vocês estão vendo só quanta coisa linda aqui no meu cenário? É porque eu gravei um vídeo muito especial falando sobre tudo que você precisa ter na sua sala de aula. São vários recursos pra você ter na sua sala de aula, como apoio aí pros seus alunos. Então olha só, tem calendário de aniversarianos, combinados da sala, numerais, silabário, tem aqui rotina, mais um calendário, alfabeto, tabuada, tem alfabeto de letra cursiva, tem também aqui alfabeto interativo pra educação infantil, tem também os numerais do 0 ao 20. E é muito legal esses recursos porque eles vão ajudar e auxiliar aí o seu aluno a ter uma maior autonomia na hora que ele precisar consultar alguma coisa. Então se você quer todos esses recursos pra sua sala de aula, eu fiz um pacote lá no nosso site com vários descontos e você também pode também adquiri-lo separadamente. Então já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você conferir. Além das atividades aí, já mostrei uma com doce, já mostrei uma com balão e mostrei uma realmente com um brinquedo. Vou mostrar agora com material escolar. Então são duas lembrancinhas que eu gosto muito porque é um material que as crianças usam bastante. O primeiro é apague os seus medos, esse ano será incrível, eu estou com você. E uma borracha, então é um cartão pra você entregar junto com uma borracha. É muito legal essa lembrancinha também pra quem vai fazer a primeira prova, né, quando eles estão no segundo, terceiro ano que eles começam a ter prova. É muito legal também você dar aí logo no comecinho pra mostrar, dar esse duplo sentido aí que você tá com a criança mesmo que ela cometa erros. E já vai dar aí a borracha como lembrancinha. E a próxima ideia é um lápis, gente. Compra aí essas caixas com lápis colorido, lápis de escrita mesmo, super baratinho e já vai aí fazer uma varinha mágica. Use para aprender coisas novas e especiais esse ano. Você vai assinar aqui, colocar o nome da escola e tá pronta aí uma lembrancinha super simples e baratinha pra você aí presentear o seu aluno de uma maneira muito fofa e divertida. Além desses materiais escolares que eu coloquei, outra ideia com bexiga, que também é muito legal porque bexiga tem sempre na escola. É uma ideia que eu utilizei, na verdade, no dia das crianças, mas ficou muito legal, que é com a foto da criança. Então, esse cartão aqui, ele é editável. Então, tá? Ser criança é um estouro. Você vai ter aí a semana, né? A primeira semana de aula. E na sexta-feira, geralmente, você dá uma lembrancinha pra fechar aí a primeira semana de aula. Então, você tira aí nos primeiros dias uma foto do seu aluno, coloca aqui no cartão, já que ele é editável. Tem explicando no produto, quando você vai adquirir, já tem lá o passo a passo de como você colocar a fotinho da criança. É super simples. Você coloca aqui e pendura aqui uma bexiga aqui atrás, ó. Tá vendo? Como se a criança estivesse com uma bexiga pendurada na boca. É super legal essa ideia também. E aqui dentro você também pode aproveitar pra colocar um confete ou alguma mensagem pra criança brincar. É uma lembrancinha simples, mas que vai fazer toda a diferença. Às vezes, o simples é o mais importante, né? O importante é a gente realmente dar alguma coisa pros nossos alunos pra eles se sentirem amados e queridos. E você sabia que você pode fazer parte do clube da professora Coruja? Sim! Nós temos um clube com vários benefícios que você pode fazer parte. Você pode receber aí a pacote de atividades, participar de sorteios exclusivos, receber todo mês um planejamento de aula com o tema que é escolhido por votação de vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, que é exclusivo do clube também. Então, se você quer fazer parte do clube da professora Coruja, é só você acessar professoracoruja.com.br barra clube. E eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo pra você ir lá fazer parte do nosso clube de membros e a gente poder conversar e trocar várias ideias juntos. Agora que eu mostrei ideias aqui, ó, com balão, com material, com docinho, eu vou mostrar aqui ideias só com impressões que você pode fazer aí com os seus alunos. O primeiro é o certificado do primeiro dia de aula. Então, pra algumas crianças é muito difícil porque elas nunca tiveram contato com a escola. É a primeira vez que elas estão naquele ambiente. Imagina só, a gente fica nervoso no nosso primeiro dia de trabalho e a gente é adulto. Imagina uma criança que nunca passou por aquilo o quanto é desafiante, o quanto é difícil. Então, você pode presentear aí os seus alunos com o certificado do meu primeiro dia de aula. Parabéns por você, você superou mais esse desafio. Esse ano vai ser incrível porque você está aqui. E aí você pode colocar o nome da criança, da escola e a data. Além disso, você já pode aproveitar, já que ele superou esse super desafio, e dá uma coroa aí, ó. Primeira semana de aula, eu arrasei. Aí você vai colocar uma tira pra poder fechar. E a criança pode ir embora toda feliz e contente que ela realmente foi muito corajosa e conseguiu superar a primeira semana, os primeiros dias de aula. E aqui, gente, um parênteses assim, um pouquinho grande, é que eu vejo em alguns lugares, falando assim, ai, parabéns porque você não chorou, parabéns porque entrou sem chorar na escola. Gente, atenção, não é pra gente parabenizar porque a criança não chora. Se ela chora, é porque ela realmente precisa daquilo pra poder lidar com aquelas emoções que ela está sentindo. Então, é horrível, é horroroso isso. Não façam isso com as crianças da escola de vocês. Não parabenize a criança por não chorar. Porque aí depois, vira esse monte de adulto, igual a gente é, que não consegue chorar, que tem vários problemas e que tem que fazer terapia. Deixa as crianças chorarem. Por sinal, se você quer um vídeo pra lidar com o choro na primeira semana de aula, já coloca aqui nos comentários que eu estou preparando esse vídeo e se tiver bastante comentário, ele pode vir ao ar. Então, por favor, não falem sobre, parabenizem sobre a criança não ter chorado, mas sim, parabenizem pela coragem, por ela ter enfrentado aquele desafio e mostrem o quanto é importante ela estar ali. E a minha próxima ideia, ela não é só uma lembrancinha, como também é uma brincadeira, porque já é tudo junto e eu adoro essa ideia. Eu tive uma turminha, um ano muito especial, que os meus alunos amavam piratas. Eles amavam. E aí, eu fiz muitas brincadeiras de caça ao tesouro. E aí, por que não fazer um caça ao tesouro na volta às aulas? Então, aí já teremos o chapéu de pirata para fazer com as crianças. Nós temos aqui as pistas do caça ao tesouro. Então, tem essas em branco, mas eu também já fiz um esqueminha lá para você fazer um caça ao tesouro de sair da sua sala, ir para o pátio, depois ir para onde lancha, depois ir para a secretaria, depois para onde é a saída, para fazer essa busca da caça ao tesouro. Então, é só uma sugestão, você pode adaptar. Gente, uma pausa aqui rapidinho no vídeo, porque eu esqueci de mostrar aqui junto, vem a caixinha, o baú de tesouro. Eu esqueci de mostrar aqui para vocês, então, junto com o chapéu e com as pistas, vai vir também aqui o modelo do baú de tesouro. E aí, você pode aproveitar para colocar essas moedinhas de chocolate, ou até mesmo qualquer outro brinde que você queira dar aí no tesouro, no caça ao tesouro para os seus alunos. Então, agora sim, fiquem aí com o vídeo. Então, você pode usar qualquer lembrancinha daqui para ser o caça ao tesouro, para ser o tesouro da caça ao tesouro, mas você pode fazer aqui o tesouro com uma moedinha de chocolate. E aí, é, ter a sua presença foi o meu maior tesouro. Então, tem várias versões, tem a versão esse ano, esse semestre, para você poder utilizar aí, tanto no começo, quanto no meio da volta às aulas. E é super legal, e uma moedinha. Então, as crianças vão confeccionar o chapéu delas de piratas, depois elas vão na busca da caça ao tesouro. Eles ficam super empolgados quando eles têm que achar, e quando eles acharem o tesouro, vai ser a lembrancinha deles. Então, essa já é uma ideia combo, que já é uma brincadeira com a lembrancinha junto. E se você quiser presentear logo no começo do ano letivo, também com um cartão editável, nós temos esse cartão que tem a versão do começo do ano, que é, esse ano será incrível, como a versão, esse ano foi incrível para você utilizar aí no final do ano letivo. Então, é, esse ano será incrível, porque você está aqui e faz o meu coração feliz. E aqui ele é editável, então você vai colocar uma foto com a criança e vai escrever alguma mensagem. Então, é uma maneira também, uma lembrancinha, que é um cartão, mas tem uma mensagem super especial para você passar aí para os seus alunos. E eu já estou curiosa aqui para saber, me conta o que você vai fazer aí de lembrancinha na sua volta às aulas. Já deixa aqui uma sugestão, se você fizer qualquer uma dessas atividades aqui, já aproveita para me marcar lá nas redes sociais, porque eu vou adorar ver a sua foto. Se você ainda não deu like aqui no vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, porque tem vídeo toda semana e assim você apoia o meu trabalho, você mostra para o YouTube que você gosta de mim. Então, vamos lá se inscrever, curtir aqui o vídeo e aproveita para compartilhar com os amigos professores, porque assim você faz eu chegar ao máximo de pessoas possíveis, combinado? Já aproveita e deixa um comentário que eu estou louca aqui para ler o seu comentário e te responder e a gente conversar mais um pouquinho. Ah, e muito importante, aqui no canal, gente, vai ter vídeo, esse vídeo é sobre lembrancinhas, mas tem sobre atividades, tem de brincadeiras, tem de assumir uma nova turma, tem de reunião de pais, tem de vários temas que vocês sempre me pedem aqui, se você tiver alguma sugestão de vídeo, já aproveita para comentar também e já assiste todos os vídeos aqui para apoiar o meu trabalho. Um super beijo e eu te espero no nosso próximo vídeo.